Essa história não sai da tua mente Você não sabe madrugada, tu me chama Sabe que a pegada é diferente Eu não sou abelha, mas o mel derrama Molde minha fronha, vem e me arranha Chama de pi Eu sei que tu gama Vem e me arranha Chama de pi Eu sei que tu gama Então vai tirando a sua roupa Beija minha boca Até de manhã Até de manhã Você vai pirar na minha pegada de vilã Então vai tirando a sua roupa Beija minha boca Até de manhã Até de manhã Você vai pirar na minha pegada de vilã Essa história não sai da tua mente Você não sabe madrugada, tu me chama Sabe que a pegada é diferente Eu não sou abelha, mas o mel derrama Molde minha fronha, vem e me arranha Te chamo de pi Eu sei que tu gama Vem e me arranha Te chamo de pi Eu sei que tu gama Então vai tirando a sua roupa Beija minha boca Até de manhã Até de manhã Você vai pirar na minha pegada de vilã Então vai tirando a sua roupa Até de manhã Até de manhã Então vai tirando a sua roupa Beija minha boca Até de manhã Até de manhã Você vai pirar na minha pegada de vilã Yeah 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 Obrigado.